Música Olá galera, grande abraço, não me percam de vista porque aqui o tapa é diferente, hein? Eu sou o Carlos Silva, jornalista do site esporte7.com.br, a voz do Fute 7 Minas. O site esporte7.com.br acompanhou na tarde de ontem a reunião de gestores e professores de escolinhas de futebol. O objetivo dessa reunião é para tratar de assuntos pertinentes ao retorno das escolinhas de futebol e a gestão do futebol das escolinhas e também gestores de quadro. A reunião contou com a liderança do Alessandro, ex-jogador do América, do Cruzeiro, entre outras equipes e também do ex-atleta Macaé. Entre outros importantes representantes de escolinhas em Belo Horizonte. Também contou com a presença do amigo Alex Silva, da Arena Comercial do Larreiro e do presidente da Federação Mineira de Futebol Sede, Ivan Júnior. Eu conto para você essa história, como foi e outros destaques importantes dessa reunião. Bom, seguindo as orientações das autoridades, atividades de saúde sanitária, estamos aqui com a máscara. E eu estou aqui ao lado do Macaé, ex-jogador profissional, hoje gestor de escolinha. E Macaé, tivemos a oportunidade de estar acompanhando a reunião, onde ele e o Alessandro, também ex-jogador, se reuniram com um único objetivo. E qual foi esse objetivo, Macaé? Boa tarde, boa tarde, eu vou fazer o vídeo. E o objetivo maior é a situação de voltar ao trabalho. Queremos realmente voltar ao trabalho com segurança. Sabemos que a Covid-19 é uma doença séria, um vírus sério. Mas nós queremos fazer com todos os protocolos, todos os adequados, como realmente nós lançamos esse protocolo lá reunido com o governo. Temos debate na Câmara, tudo certinho. E que realmente a cada dia que passa, são 90 dias sem trabalho. Famílias estão em situações complicadas, mas a gente está preocupado também com a saúde do domingo. A gente quer sempre respeitar o que for falado para a gente. Como eu falei, é que já tem 90 dias que nós estamos parados. Nós vivemos com o futebol, vivemos com o gestor das escolas de futebol, também sou professor dando aula na família. Nós temos um grupo de 150, 150 do grupo da gestão de escolas de futebol. E qual será o passo a ser tomado, Alessandro, desse grupo? Então, a gente está com uma expectativa muito boa, né? Até porque os protocolos apresentados são protocolos que obtiveram sucesso em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Um protocolo adotado já na França, com a volta do futebol na Alemanha. Então, são praticamente iguais. A gente está com uma expectativa boa, mas a gente sabe também da pandemia, que é uma coisa que abrangeu muito. Se caso a gente não tiver uma resposta positiva na terça-feira, a gente vai mostrar o nosso manifesto. Através da imprensa, através de outras reuniões com o comitê. O nosso primeiro passo é tentar essa reunião com o diretor do comitê, o senhor Isaacson, que é o responsável pelo comitê. Para apresentar a ele que as escolas de futebol, com essa inatividade das crianças, está crescendo a demanda de doenças mentais, até física. E alguns pontos importantes que a gente quer abordar aqui, é o crescimento também de violência doméstica. E hoje a gente acompanha, hoje está acompanhando, que cresceu entre 6% e 8% dessa violência doméstica. Então, a gente vai procurar essa nova reunião, mostrar esses números que são concretos. A gente fala isso com propriedade hoje, esses números. Até a gente pegando aí números também expressivos, não em torno de crianças, mas em torno dos pais, que 90% dos pais, devido à sobrecarga das crianças, estão tendo algum motivo de estresse ou de depressão, devido à sobrecarga com as inatividades das crianças dentro da sua residência. E aí